Eu ainda não dou idade pra entender muita coisa. É muita coisa. Mas eu sei que na hora de construir ou reformar você tem uma grande opção. É uma grande opção. É a Trindade Dantas Verde e Fácil Construir, que além de ter os melhores preços e maiores prazos, ainda dá prêmios aos clientes. É, dá prêmios. Ô, Letícia, você só sabe não me dá, é? Não, você diz outra coisa, quer ver? Ah, compra na Trindade Dantas, vai! Caicó não vai ficar sem feira de negócios em 2013. Mesmo com a indefinição quanto à realização do evento pelo governo do estado, empreendedores individuais da região lançaram sua própria feira. Com a imprensa e parceiros reunidos, o evento foi lançado nesta sexta-feira. Como uma iniciativa pioneira, até no Brasil, esse evento está tomando uma proporção que nós técnicos do SEBRAE estamos muito empolgados. Então, realmente, por esse ineditismo da feira, com aproximadamente 50 expositores e empreendedores individuais da região do Seridó, a gente acredita no sucesso desse evento. Estamos trabalhando em parceria com o município, com empreendedores individuais do município de Currais Novos, de Pareilhas, Caicó, e até outros também do entorno. A ideia é que realmente a gente consiga fazer esse circuito na região do Seridó e concretizar, fazer com que esse evento se torne permanente no calendário de eventos da região. A feira apresentará casos de sucesso de trabalhadores que saíram da informalidade e se destacam como empreendedores individuais. Temos deveres irrevogáveis com a sociedade, com a família, com Deus. E ser empreendedor individual, ele está dentro desse padrão. Ajuda a eu educar minha família, ajuda a eu criar minha família, além de ajudar, eu poder ajudar outras pessoas, outras pessoas que necessitam de trabalho, que necessitam de serviço. O evento acontecerá nos dias 5 e 6 de julho em Caicó, durante a Semana Nacional do Microempreendedor Individual. A Semana do Empreendedor Individual é uma mobilização nacional que o SEBRAE está fomentando. Então, além dessa feira, vai acontecer uma série de capacitações, de oficinas, de palestras, voltadas para esse público. Desde 2008, 2009, que o empreendedor individual está ativo, está vigorando a lei do empreendedor individual. E, como já tem aqui na região do Seridó, mais de 3 mil empreendedores formalizados, a ideia é que a gente agora possa capacitá-los para poder gerir bem o seu negócio, poder aumentar suas vendas. Com o suporte do SEBRAE, a primeira edição da Feira do Empreendedor Individual do Seridó acontecerá no Complexo Ilha de Santana, reunindo expositores de toda a região. A gente está levando para a feira coisa simples, mas que é novidade. Por exemplo, eu estou levando para a feira adubo orgânico de primeiro mundo, muito rico em nutrientes, e não tem nada químico, é só orgânico. E isso muda a planta, muda o jardim. Então, isso é uma novidade que eu estou levando para a feira. Além de eu levar para a feira alguns tipos de terra que a nossa juventude hoje não conhece, eu estou levando para a feira, eles vão lá, podem ir lá que vão conhecer.